Seu lanto pelo meu Jesus sopou Teu tanto de pecado ele se levou Trispa, justiça, então me enroeu Correu por mim e a vida se perdeu Me abriu a Cristo, abenço de valor Desamparado por Deus se tornou Correu por mim e o seu imenso amor Por meu favor, meu ser é do Senhor Seu lanto pelo meu não há temor A lei Jesus cumpriu em meu favor Sem merecer da rua me prestou Por sua morte me avisou Me abriu a Cristo, abenço de valor Desamparado por Deus se tornou Comprou-me pelo seu imenso amor O meu amor, meu ser é do Senhor Seu lanto pelo meu Jesus sopou Comprou-me pelo seu imenso amor O meu amor, meu ser é do Senhor Venceu a morte e a vida consumou Amém! Comprou-me pelo seu imenso amor Comprou-me pelo seu imenso amor Seu lanto pelo seu imenso amor Comprou-me pelo seu imenso amor Comprou-me pelo seu imenso amor Comprou-me pelo seu imenso amor Por mim Jesus sofreu a maldição Por Ele tem eterna salvação E a vida consumou Comprou-me pelo seu imenso amor 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 O meu amor, meu ser é do Senhor Amém.